O Butter Queen tem uma validade um pouco mais longa por ser feito com manteiga. Sempre que a gente fala de validade de produto, a gente tem três ingredientes que deixam a nossa validade sempre muito mais longa. Esses ingredientes são acidez, açúcar e gordura. O que a gente tem no Butter Queen? Vamos falar de um Butter Queen de merengue suíço. Claras de ovo, são ácidas. Açúcar, né? O açúcar. Manteiga, que é a gordura. Então ele é um creme com a vida um pouco mais longa, com a validade um pouco mais longa. Fora que ele tem essa gordura natural da manteiga que ele acaba criando um isolamento pra dentro do bolo. Ele acaba impermeabilizando esse bolo lá dentro, deixando o bolo de dentro com a validade mais longa. Porque ele protege, ele protege tudo que tá lá dentro. Então assim, se eu tenho que te indicar alguma cobertura pra você fazer bolo de vitrine, com certeza o Butter Queen é a melhor delas.